Não importa a fraqueza que o levou à queda, o que importa é ter força bastante para levantar. Não interessa se você errou, ficar aí se martirizando não vai consertar o seu erro. Não adianta se matar por isso. Se tomar essa ação só vai cometer mais um erro. Se você está sentindo o peso da sua falha, é um bom sinal. Pior é errar e nem perceber. Errar é não levar em consideração os problemas causados. Uma coisa é você se sentir arrependido pelo erro praticado. Esse sentimento pode levar ao perdão, pode levar ao conserto do erro, pode ajudá-lo a evitar o mesmo erro no futuro. Outra coisa bem diferente é se condenar pelo erro cometido. Você não é o único a cometer erros. Que atire a primeira pedra quem nunca errou. Pronto, não vai haver pedradas. Todo mundo erra. Errar é viver. Humano é aprender. Então viva. Então aprenda, mas não fique aí se lamentando por ter errado. Não importa quantos passos você deu para trás. O importante é quantos passos agora você vai dar para frente. O passado passou. Não volta mais. Não dá para desfazer o já feito. Mas é possível consertar. Em vez de ficar se concentrando no erro e nos seus efeitos, procure o que pode fazer para remediar. Não tem jeito. Não tem conserto. Então pode pedir perdão. Não tem jeito. Não há perdão. Então aprenda com o erro. E não erre mais. Use o ocorrido ao menos para aprender. Mas não adianta ficar caído. Tem que se levantar. Tem que continuar. Porque a vida continua. Lamentar sim. Mas se corroerem, lamento não. Um erro não conserta o outro. Puxa a vida. Saia dessa. Levanta a cabeça em frente. Resolva o que for preciso. Escapar das consequências do erro não tem jeito. Você colhe o que planta. Mas aguente as consequências agora. Não é fácil muitas vezes. Mas ficar com o peso em cima não dá. Você não vai aguentar. Então reúna toda a sua força e jogue esse peso para o alto. Livre-se dele. Se for preciso, busque ajuda. Mas não se esmague debaixo do peso. Isso não é sabedoria. Isso é fuga. E fugir nunca foi a solução. Não. Problema. É como bola de neve. Se rolar, vai crescer cada vez mais. Então enfrente. Resolva. E depois, esqueça. Não importa quantos passos você deu para trás. O importante é quantos passos vai dar para frente. Você não é o único a cometer erros. Não seja o único tolo a se matar por isso.